Mas eu vou te responder mesmo assim. Sabe o que aconteceu? Acidentalmente, surgiu, apareceu uma mulher pelada na cama do Tomás. É, ele não sabe como, mas apareceu. Como aquele mágico, aquele David Copperfield, conhece? Com a diferença que o mágico faz as mulheres desaparecerem. E o Tomás faz elas aparecerem, do nada, em cima da cama dele. É verdade que essa menina tá falando, Tomás? É, é verdade sim, meu filho. Olha só a cara de santo dele. Você sabe o que a vida é pra ele? É uma cama bem quentinha e de preferência com uma mulher bem vulgar em cima dela. Olha que você não fala assim do meu noivo, principalmente na minha frente, ouviu? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não vou mais ofender o seu ídolo sagrado, não. Tá vendo, João Grandão? Você já arranjou uma, uma tonta que releva os seus acidentes. Então casa com ela e vê se sobe da minha frente de uma vez por todas, tá? Não, espera. Deixa. Deixa, Tomás. Essa menina, ela é, ela é uma demente. Olha, meu amor, não tem problema não, viu? Eu já perdoei você, tá? Tá, meu amor? Tá, Tomás? Eu te perdoei, meu amor. Entra. Oi, Tomás. Você ainda tá por aqui? Posso entrar? Claro. Eu quis alguém passar aqui pra ver como é que você tá. Ai, Tomás. Tô sentindo uma coisa tão estranha, viu? Uma indiferença. Senhora, eu não posso me permitir sentir isso. Vou ficando com remorso. Fico o tempo inteiro me repetindo. Renata, Renata. Seu marido vai ficar inválido. É, vocês estavam brigando muito, né? É. Faz tempo já que nosso casamento não anda bem. Pois é, é isso que eu não entendo. Se não tava, se não tava bem, por que que vocês não se separaram? Porque seu pai nunca aceitou o divórcio. Também porque, no fundo, eu tinha esperanças que o Fernando mudasse. Ai, mas um amor tão grande não se apaga assim tão fácil, não. Eu amei muito seu pai, Tomás. Casei com ele porque eu achei... Tinha certeza que ele era o homem ideal pra mim. Os dois primeiros anos do nosso casamento. Ficou maravilhosos, maravilhosos. Olha, realmente, eu... Eu tinha tudo que uma mulher podia esperar de um casamento. Até que ele começou a chegar tarde em casa. Não era pelo trabalho, não. Era pelo prazer. Mas, mesmo assim, eu perdoei o Fernando. Perdoei e joguei toda a culpa em cima de mim. Ai, Fernando. Fernando, Fernando. Sabe, Tomás? Só eu dei amor com seu pai. Eu nunca recebi nada em troco, nunca. Meu Deus, ele me fez sofrer tanto, tanto. Por isso que eu fico confusa mesmo. Droga, droga! Eu não consigo evitar de pensar que o Fernando está sendo castigado por tudo que ele fez pra mim. Não, 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 não. Fica assim, não. Fica assim, não. Não chora, vai. Fica assim, não. Calma. Estou tão confuso, Tomás. É, mas eu entendo o que você está sentindo, viu? Meu pai sempre despertou esse tipo de reações nas pessoas, né? E eu mesmo, quantas vezes, não pensei que eu odiasse ele. Quando eu era pequeno, eu sempre achei que o Júnior era o filho preferido dele, que eu estava aqui na sacada sobrando. E é engraçado que o Júnior achava a mesma coisa. Só que ele estava enganado, o Júnior sempre foi o preferido dele. Quantas vezes, quando eu era criança, eu não fazia qualquer esforço inútil pra chamar a atenção dele. E nada. Eu queria crescer logo pra... Pra, sei lá, pra... Pra ser um companheiro inseparável como o Júnior era pro pai. Sabe? Mas não adiantava nada. A única atenção que eu tinha dele era um... Era um presentinho no aniversário, outro no Natal. Um tapinha nas costas, quando ele tirava nota boa no boletinho. A única coisa que eu queria era ser aceito por ele. Por isso, Renata, a gente não tem que se sentir culpado pelo que aconteceu. Esse acidente foi culpa da incensatez do meu pai. Isso. Você não pode se casar com uma mulher que você não ama. Você não pode fazer isso. Vamos começar tudo de novo. Que tal... Que tal se a gente comemorasse essa tarde linda que a gente teve hoje, hein? No meu apartamento, eu tenho as melhores intenções com você, vai. O que você disse? Eu não tosse no seu apartamento. Você é um homem comprometido. Você é noivo da Malvina. É, você é dos Aclarias. Mas eu não vou me casar com ele. Nem eu vou me casar. Quer dizer, com a Malvina, né? Eu quero me casar com você. O que você me diz, hein? Ai, Tomás, eu já vi essa cena em Israel. Poxa, eu não queria voltar tudo de novo. Ah, vamos. Gente, o cafajeste. Você deve ter rido muito da minha cara quando fingiu que era minha neta. Você me enganou. Me fez de palhaça. E eu caí como uma estúpida. A senhora está enganada. Eu fui vítima da sua mentira. Você deve ter tido muito prazer com isso. A senhora não sabe o que está dizendo. Eu não tive prazer nenhum. Muito pelo contrário. Eu sofri demais. Mas isso não importava. Porque eu fiz isso pela minha amiga e pelo seu bisneto, isso sim. Você insiste em continuar brincando comigo. Não é isso. Acontece que a senhora não sabe o que é o sacrifício, porque nunca fez nada por ninguém. Eu pensei que conhecia você, Rosália. Que você era uma boa mulher. E me enganei feio. Você é pior por dentro e por fora. Você é cruel e desumana. E aí E aí E aí E aí Amém. Filha... Filhinha... Meu Deus... Um milagre... Ou uma terrível mentira... Por que disseram, Tia Rosália... A senhora não tem nada. Seu circo. Que beleza, Tia. Que talento. Que performance. A senhora é uma Sarah Bernard. Uma atriz. Todos julgam que a senhora é cega. E a senhora finge que é cega. Muito bem. Pode desfrutar da sua pequena vitória, seu cretinho. Me humilhe se quiser. Mas não diga nada, Laureano. Não diga nada. E agora nem nunca. Não diga nada. Bom, isso eu já não sei, Tia. O que eu ganho com o silêncio? Porque eu gostaria de sair daqui e dar a boa notícia pra toda a família. Até porque a família tá carente de boas notícias, né, Tia? E eu não tenho direito de privá-los de uma coisa... Uma notícia como essa é sensacional. É incrível como é que existem pessoas que ainda não acreditam em milagres. Miráculo! Miráculo! Santa Luzia, Coru e Tia Rosália! Santa Luzia é aquela santa que protege os cegos, não é, Tia? Miráculo! Miráculo! Seu miserável oportunista! Ah! Oportunista! Eu subi muito no seu conceito, hein, Tia? Porque até ontem eu era idiota, cretino, babão, fedido. Agora eu sou oportunista. Sinceramente, eu gosto desse adjetivo. Oportunista. O que que eu podia esperar além disso de você, né, Laureano? Você é tão safado quanto aquele ordinário do seu pai. Ah, então é verdade? O que que é verdade? O que o velho me contou. O que que aquele salafrário te contou? Isso. Ele disse que a senhora foi amante dele. É mentira. Ele bem que tentou. Tentou! Isso é muito diferente. Porque ele era um invejoso. Ele queria tudo que o Carlos tinha. Não poupou esforços pra tentar me seduzir. Mas acontece que o meu marido acabou expulsando aquele cachorro sarnento do seu pai. Do país. Só que eu não quero falar disso agora. A senhora tem que pensar nessa conversa. Ela tá muito chata mesmo. É melhor eu ir lá e contar com todo mundo o milagre que eu assisti aqui. Não, não! Não? Por favor. Por favor, Laureano. Não faça isso. Ô, titia. Eu passei a minha vida inteira servindo a senhora e fiz isso com uma alegria enorme e com um prazer. O que é que eu posso fazer pela senhora agora? Você sabe, eu estou velha e cansada, Laureano. Talvez eu precise de alguém pra proteger meus interesses dentro da empresa. Pra cuidar de tudo. Uma pessoa da mais absoluta confiança. Alguém com todos os poderes sobre os seus bens e suas ações. Sim. Ah, é um preço justo. Um preço justo pelo meu silêncio. Não é a tia Rosália. É... Eu... Eu pensei e também fiquei preocupado, viu? Hoje mesmo a empresa ficou totalmente às moscas. Talvez, num momento, a sua presença não seja tão importante na neta, Tomás. O melhor seria que você tomasse conta da empresa. É o que eu vou fazer, né? Mas e depois? Quem é que vai dirigir a empresa? Eu. Eu vou dirigir a empresa. O quê? Ué, qual o problema? Problema nenhum, Renata, mas... O problema é que eu sou mulher, claro. Portanto, incapaz de dirigir uma empresa, não é isso? Não, Renata, não é nada disso. Acontece que eu acho que você não está preparada pra assumir tal função. Não é isso? Muito bem. Então menstrua. Não, não é tão fácil assim. Ah, meu Deus, você é tão machista quanto teu pai. Tá. Ô, Renata, eu entendi o que o Tomás quis dizer. Sem querer me imiter. Ele quis dizer que o mundo dos negócios é muito, muito competitivo pra uma mulher. Olha aí, outro machista. Vocês esqueceram que a Pérola dirige uma das empresas de cosméticos mais importantes do país? Pelo que eu sei, a empresa não vai mal, não. Ué, não vão dizer nada? Bom, se é o que você quer, você está no seu direito. E eu tenho outra escolha. O Júnior com certeza não vai voltar. Elias não vai deixar a empresa da família dele? E você, Tomás? Você está ocupado demais cuidando dos interesses do seu filho. Quem é que resta, gente? Ninguém. Eu não vou deixar os esforços de mais de 20 anos irem por água abaixo, mas não vou mesmo. Rei morto, rei posto. Olha, Renata, vai ser difícil, viu? Porque dirigir minha empresa não é uma coisa que se aprenda assim, mora pra outra, né? Bom, eu tenho que ir embora, que eu vou passar no lugar. E antes, tem que passar no hospital pra Adlação. Bom, eu vou nessa também, eu estou morrendo de fome. O exame só pode ser feito em jejum, né? Pois é. Seu Júnior! Assim que eu soube, eu peguei o primeiro avião. Como é que o papai está? Oi, Matias. Tudo bem? Eu tomei a liberdade de trazer isso pra você. Espero que você goste. Nossa. São lindas. Mas não precisava me trazer nada. Nessa casa você vai ser sempre bem recebido. É que eu estava ansioso pra te ver. Ontem eu fui ao seu escritório, depois eu vim aqui. Não pude falar com você. Daí pensei, o único jeito de te encontrar seria na hora do café. É, até que você teve uma boa ideia. Se for o segundo eu vou buscar minha bolsa e a gente vai junto, tá? Pérola. Senti muita saudade de você. Nossa, Renata, que horror. Eu sinto muito o Júnior, mas é isso mesmo. Eu acho que vai ser um golpe terrível pro velho. Claro que vai, claro. Mas ele vai ficar muito feliz com a sua presença. Eu também estou muito feliz com a sua volta. Não, mas espera um pouquinho. Eu só vou ficar por alguns dias. Mas eu pensei que você tivesse... Não, Renata, olha que eu não vou voltar pro Brasil. Eu e a Rajendra estamos muito bem. Eu não sei porque eu me separei dela. Eu não devia ter feito isso nunca. A Rajendra é a única mulher que eu sempre amei. E ela é a única que eu consigo amar. Seu pai... Seu pai tá precisando muito de você, Júnior. Ele tá arrasado. Nossa, ele ficou destruído quando você partiu. Foi como se ele revivesse aqueles cinco anos que você ficou longe da família quando se casou. Eu acho que pelo menos você deve uma explicação a ele. Eu não vou dar explicação nenhuma, Renata. Eu não preciso. Olha aqui, foi exatamente por isso que eu voltei pra minha ex-mulher. Porque ela não me pergunta nada, Renata. Ela me aceita assim. Exatamente do jeito que eu sou. Ela não me exige mais do que eu posso dar. Olha, Renata. Eu sei que o papai vai ficar muito magoado. Ele vai ficar assentido com a minha ausência. Mas a verdade, a verdade é que a culpa é toda dele. Ele sempre fez questão de tentar transformar as pessoas, a sua imagem e semelhança. Ou as coisas são do jeito que ele pensa, ou então não podem ser de outro jeito, Renata. Imagina. Ele queria me transformar num grande empresário. A verdade, Renata, é que eu sempre fui um grande boêmio. Entende? Mas agora, agora eu voltei a ser quem eu sou. Agora sou eu de verdade. E eu estou muito, muito, muito feliz. Olha, Renata. Eu sinto muito, eu sinto de verdade. Mas eu não vou voltar. Não. Ivone, me deixa entrar, vai. Não, o senhor não vai entrar. Porque sempre que o senhor entra aqui, o senhor quer levar o Carlinhos. E eu não vou dar ele pro senhor. Ivone, para com isso. Eu não vou fazer o escândalo aqui dentro. Olha aqui, ó. Se o senhor falar que o senhor vai querer levar o Carlinhos, eu vou dar uma muca nessa sua cara. Que o senhor nunca mais vai conseguir falar, ouviu? Ah, Ivone, não enche o saco. Vai, cadê a pérola? Onde é que ela tá? Saiu. Ela saiu com o doutor Matias. Que é um homem muito fino. Muito mais fino que o senhor, que é um grosso. Ah, e a Malvina? Vai demorando, né? Quem não tem cão, vai caçar com o gato. Ela tá ou não tá, Ivone? Ela está, está dormindo. Atrevido. Cachorro. Tô amada. Tô amada. Oh, meu amor Mas o que você está fazendo aqui? Mas que ideia é essa de vir me acordar, hein? É que eu queria ver como é que a minha futura esposa é quando acorda Olha, Malvina Eu vou me casar com você E é por isso que eu não posso mentir Você sabe muito bem que eu não consegui esquecer a pérola E é isso que eu vim te pedir Eu quero que você me ajude a tirar essa garota da cabeça Você me ajuda? Claro Claro, meu amor Claro, Tomás Eu adoro quando você me faz gira Você é maravilhosa, pérola Se a gente não tivesse que trabalhar, eu passaria o dia inteiro com você Isso é porque você ainda não me viu geniosa Quando eu dou cinco minutos, ai, ai Eu já te vi assim Ai, pérola, você é capaz de enfrentar qualquer batalha Mas é desse jeitinho que eu gosto de você Mas é desse jeitinho que eu gosto de você Ele vai deixar esse ódio de lado. Eu tenho certeza. E aí ele vai deixar você ver o Carlinhos. Se isso é a única coisa que eu tenho que esperar da vida, minha vida vai ser um inferno. Ai, 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 Matias, desculpa. Eu não quis te chatear. Ai, que coisa. Eu estraguei com teu bom humor, né? Você não tem culpa de nada. Vamos fazer o seguinte? Vamos continuar com essa conversa outra hora? É, não, foi bem. Garçom. Garçom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se eu lhe explicasse, você não entenderia, Branca. Você sempre me subestimando, não é? Por que que ao menos você não tenta me explicar? Como é que... É que às vezes eu entro aqui para dar um beijo na minha filha. Como? Falei que você não ia entender. Não é que eu não entendi. Então o que é? Eu não acredito em você, Rosália. O que é muito diferente. O Matias é um excelente rapaz. É educado. Bons princípios. Correto. Olha, são coisas que não são nada comuns nos jovens de hoje, hein? Eu te garanto que ele nunca te faria sofrer. E te digo mais, hein? Ele seria o melhor marido que você poderia arranjar na sua vida. E tem mais. Ele é judeu. Ô pai, eu sempre fui criada como cristã. Eu sou judia porque você é judeu, mas isso não tem nada a ver com amor. Talvez por amor, não. Mas como eu gostaria que você, sabe, mantivesse as nossas tradições? Olha, pai. Vou te dizer uma coisa. Se um dia eu me casar, o que eu duvido muito, eu vou me casar com um homem que eu ame. Não importa se ele seja judeu, muçulmano, budista, macumbeiro. Então, olha, não tenta me impressionar com esse argumento. Por favor. Está bem. Mas se você quiser começar a ser feliz, a primeira coisa que você tem que fazer é se afastar da mansão e da família dos Pacheco Oliveira. Casa-se com Matias. e você terá uma nova vida. Ai, seu Benjamim vai, Stenho, mas você é insistente mesmo, hein? Ô pai, eu sei que o Matias é um cara genial. Eu concordo. Mas eu nunca poderia me casar com ele. Você ainda gosta do Tomás? Infelizmente, gosto. E gosto muito. Tudo isso que você me disse, Rosália, não faz o menor sentido. Por que, Branca? Por acaso você acha que eu sou uma desalmada? Você não pode ser tão ambígua, Rosália. De um lado, você quer tirar toda a fortuna da pérola. Do outro, você adora vir aqui, abraçar e acariciar a sua filha. Dá pra entender? É, você tem razão, Branca. Eu acho que só eu mesma posso me entender. Eu acho que você não entenderia, mas é que eu... Eu preciso sempre encontrar um motivo pra odiar minha filha. Porque eu não quero, eu não quero permitir que a pérola amoleça meu coração. Você entendeu? Mas, às vezes eu chego à conclusão de que já é um pouco tarde. A pérola já está aqui dentro, encravada no meu peito, Branca. Mas eu não quero voltar a sofrer. Rosália, talvez eu tenha me enganado. Pode ser que você ainda seja capaz de amar. Mas fique sabendo que o amor sempre traz um pouco de sofrimento. Mas é um sofrimento maravilhoso. Um filho ou uma filha é muito importante na vida de uma mulher. Você está negando a própria natureza, Rosália. Essa menina é um pedacinho de você. Você não pode evitar de amar a sua filha. É. Pode ser. É, Rosália. É. Por isso você tem que contar toda a verdade à pérola. Não, Branca, não. Pra quê? Não, Branca, não. Deixe tudo como está. Ela acha que a Renata que é mãe dela. Pérola, é melhor que continue assim. Então tudo isso é muito pior do que eu imaginava. Vocês estão fazendo muito mal pra essa menina. Muito mal. Mas o que eu posso fazer? Como que você pode fazer, Pérola? Você pode fazer tudo. Vai lá. Sai correndo. Se atira nos braços dele. Ele pede pra ele não se casar. Não se preocupa, Pérola. Ela assiste muita novela. E você é muito futebol. E já tá ficando com a sua cabeça mais ouca que a bola, tá? Oh, oh, oh. Vocês dois. Mas o que vocês querem que eu faça? Pérola, escuta. O Tomás ama você. Não a Malvina. Olha, Elias, eu sei que a Malvina é sua irmã, tá? Mas aquela lambisgoia não gosta do meu irmão. E você tem que fazer alguma coisa. Tem que ajudar. Não pode deixar o Tomás se casar. Pérola. Eu sei que a sua intenção é das melhores. Mas eu acho melhor eu ficar na minha, sabe? É porque eu e Tomás, a gente nunca conseguiria viver juntos. Eu amo ele. Amo do fundo do meu coração. Mas a gente é muito diferente. Ele é de um jeito, eu sou de outro. A gente não ia combinar. Claro que vocês combinam. São dois bobos. Estragam a vida de vocês mesmos porque são bobos. E vão ser felizes a vida inteira porque são bobos. Vem, Elias. Eu não falei nada, hein? Ah, Dante, você nem imagina o que eu senti quando vi o velho daquele jeito, viu? Ele que sempre foi tão cheio de vida. Senti muita pena dele. Aleijado. Eu entendo, Tomás. Mas seu pai tem uma personalidade muito forte. E eu tenho certeza que ele vai superar. A gente ainda vai ter muita surpresa. Você vai ver só. Não, não acho que vai ser tão fácil assim, não. O orgulho e a autopiedade deles vão ser obstáculos muito maiores que isso. Cara, não me leve a mal, mas eu acho que... Essa lição vai servir pro seu pai descobrir que é tão mortal como todo mundo. Ai, Dante, eu não sei se eu vou aguentar, não. Ô, Tomás, que isso? O seu pai vai precisar de você. Se você chorar na frente dele, ele vai ficar pior. Por favor, Tomás. Porque até agora ele... Meu pai era a figura mais forte da família. Eu podia fazer a burrada que fosse que... Eu sabia que tinha ele pra me ajudar. É, mas agora vai ser diferente, né? Eu que vou ter que ajudar ele. Ai, se eu pudesse passar uma borracha no passado, viu? Se eu pudesse apagar toda a minha irresponsabilidade. Não sei se você me entende, Dante, mas... Até agora eu sempre fui um... Um menino grande. Agora eu vou ter que ser adulto, né? O que foi, Renata? Você não veio jantar? Não saiu depois? Não, eu tô bem. Eu só tô muito cansada. Só isso. Bom, eu só quero conversar um pouquinho. Obrigada, Juna. Eu prefiro ficar sozinha. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Tem certeza que você tá bem? Tem, sim. Então tá bom. Dante Obrigado. Obrigado por quê? Por ter me ouvido. Tchau. 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 Amém. 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 Boa noite, minha filha. Filhinha. Filhinha.